Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de matemática? Ah, vamos começar a nossa aula com uma frase positiva. Fale aí em casa uma palavra, uma frase positiva. Ah, quanta coisa bonita está aparecendo aí! E a minha frase positiva hoje é que nós vamos vencer. Sim, nós já somos vencedores. Estamos batalhando, estamos ensinando, estamos aprendendo. E eu gostei muito das coisas bonitas que vocês falaram aí para a gente começar a nossa aula de matemática num clima cheio de energia positiva. Sim, estamos vivendo um momento em que precisamos ser otimistas. E é nesse clima gostoso que nós vamos iniciar a nossa aula. Lendo o objetivo da aula. Sim, nós temos um objetivo na nossa aula. Vamos ver qual é? Leia junto com a professora. Objetivo, criar desenhos utilizando as formas geométricas planas, reconhecendo-as nessas composições. Então vamos lá e para iniciar a nossa aula, nós vamos ter um vídeo bem bacana, preparado com muito carinho pela professora Luzia. Sim, a professora Luzia do primeiro ano nos auxiliou gentilmente aí, lendo uma história bem bacana. Vamos lá então? Antes disso, nós vamos precisar nos organizar, né? Para ter uma aula bem legal. Então bora lá pegar os materiais. Lápis, lápis de cor, borracha, tesoura, caderno, uma folha para anotação e a cópia dessa atividade que a sua escola enviou. E para isso, você vai ter um minutinho para se organizar. E para isso, você vai ter um minutinho para se organizar. E aí, tudo organizado para a aula? Agora sim é a hora do vídeo lá da professora Luzia, que preparou para a gente com muito carinho. Então vamos ouvir bem atentamente a essa linda história. Vamos lá? Era uma vez um gato xadrez de Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente, só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez rom, rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, que conta outra vez. Então, pessoal, gostaram da história? Bem bacana, né? Então, e diretamente lá da nossa história, nós temos aqui na bancada, dois gatos. Olhem lá. Observem aqui. E aqui, observando bem esses gatos aqui, nós podemos ver alguma semelhança entre eles? O que vocês acham? E diferença? Qual diferença será que nós temos desses dois gatos aí da história? Olhem bem. Ah, já viram? Ah, um está deitado e o outro está sentado. Muito bem. E que outra característica em comum que eles têm? Vão observando bem. Vejam lá o rostinho deles. Observem as orelhas. O corpinho. Será que vocês estão vendo alguma semelhança entre eles? Ah, já perceberam, né? Muito bem. Olhem lá. Esses gatinhos aqui, tanto que estão sentados quanto o que estão deitadinhos, eles estão formados, olha aqui, por algumas figuras. Que figuras será que são essas? Ah, mas vocês já sabem. A gente já viu em outras aulas. Mas será que eu vou deixar esses gatos assim, crianças? Ah, não. Eles estão muito sem graça. A professora vai compor esses gatos agora, usando umas formas aí, que a gente chama, com um jogo que chama Tangram. Agora, observem bem essa forma aqui. Você conhece ela? Ah, eu tenho certeza que sim. Então, nós vamos agora compor esses gatinhos aqui, para eles ficarem mais bonitos. Olha essa forma aqui. Você conhece essa forma? Ah, eu tenho certeza que sim. É uma forma quadrada. Não é mesmo? E essa forma aqui? Como será que eu posso chamar essa forma aqui, que a professora vai colocar aqui no gato? Ah, é uma forma triangular. Olha lá como que está ficando o nosso gato. E agora, vamos fazer essa orelhinha dele e essa outra aqui? Como será que eu chamo essa forma aqui? Ah, mas vocês estão atentos às aulas, né? Estão sabendo tudo. Olha lá, vamos compor a outra orelhinha? Olha lá, já fizemos lá uma partinha do gato. E agora, será que tem mais formas aqui? Olha só. Vamos lá? Ó, temos outra forma aqui. E mais uma aqui, olha, para formar o rabo do gato. Olha lá, assim, nós fizemos uma composição do gato, utilizando figuras. Olha que bacana que ficou. Vamos contar quantas peças nós colocamos aqui? Contem junto com a professora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, será que dá para nós formarmos esse outro gato aqui, o gato sentado? Vejam lá o gato sentado. Vamos contar quantas partes tem o gato sentado? Conte junto com a professora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem a mesma quantidade de peças que nós usamos no gato deitado. Então, agora, nós vamos compor esse gato aqui. Vamos lá, então? Olha lá. Temos lá. Vamos começar lá pelo rabo. Olha lá, deu bem certinho. Olha, colocamos ali um paralelogramo. Agora, nós vamos lá para essa outra região aqui, que é uma região triangular. Olha lá. Já fizemos duas. Vamos fazer lá uma parte do corpinho dele, usando uma outra região triangular. Olha que outra. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Já estamos montando o gato. Vamos deixar ele mais coloridinho? Olha lá. Ah, tá ficando um gato colorido. E essa região aqui? Uma região quadrada. Vamos colocar aqui. E agora, o que que tá faltando aqui? Ah, como que eu posso chamar essas figuras? Como? Triângulos, né? Nós vamos colocar aqui a região triangular aqui, para formar uma orelhinha. E agora aqui, mais outra orelhinha. Olha lá. Formamos um gato colorido. Usando figuras. Olha aqui. Essas figuras, elas compõem um jogo que chama Tangram. Sete peças aqui. Usamos para compor esse gato sentadinho, mas também usamos com o gato deitadinho, né? Olhem lá. Os dois gatos da história que a professora Luzia contou para nós. Vejam só. Estamos fazendo uma composição de figuras. E como estamos fazendo composição de figuras, nós vamos usar agora uma outra técnica, que é a dobradura. Essa atividade aqui, que nós vamos fazer agora, ela está no livro de matemática de vocês. E vocês também vão poder fazer, ou junto com a professora de vocês, ou aqui com a professora Joselma. Vocês vão observar bem como que nós precisamos, o que nós precisamos fazer, para também fazer a composição de um quadrado, que nós temos aqui, e agora nós vamos transformar esse quadrado em uma outra figura. Ah, mas como assim? Sim, utilizando a dobradura. Então, vejam lá. Nós temos aqui um quadrado. Aí, será que você pode me dizer qual é a característica de um quadrado? Qual é uma característica? Ele tem os lados, todos, iguaizinhos. Eles têm a mesma medida. E agora, essa região quadrada. Olhem aqui, essa é uma região quadrada, porque nós estamos falando região, porque nós estamos falando dessa parte aqui. Tá? Então, por isso que a professora está usando essa palavra, região quadrada, região triangular. Porque nós estamos falando dessa parte aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, uma região quadrada. E agora, se eu fizer essa dobradura aqui, juntar pontinha com pontinha. Aí, eu aperto aqui, faço bem o vinco. E agora, eu quero que vocês observem aqui, essa região que era quadrada. Vejam só, vocês estão observando bem o vinco aí, não é mesmo? Ela se transformou, vamos dizer, em duas regiões, o quê? Não é mais um quadrado aqui. Olhem lá, ó. Assim, vocês observam melhor. Então, ela se transformou, podemos dizer assim, em duas regiões triangulares. Vocês conseguem ver aqui os dois triângulos? Ah, sim, né? Tá bem visível aqui. Então, nós temos aqui, uma região que era quadrada. A professora dobrou. E nós podemos ver agora, duas regiões triangulares. Agora, observem aqui novamente, ó. Dessas duas regiões ali, se a professora dobrar aqui, olha lá, vai lá na pontinha. Vejam lá, a professora já pegou lá uma outra folha e já mediu bem certinho aqui, ó. Pontinha com pontinha. Então, aquela região lá, ó. Agora, vocês podem ver aqui, quantas regiões triangulares nós temos aqui. Duas, muito bem. Uma aqui e a outra aqui. E agora, observem aqui. Essa região aqui. Que região que eu posso chamar? Como que eu posso chamar essa figura aqui? Como? Sim, é uma região quadrada. Será que você pode ver um quadrado aqui? Não! E se a professora virar aqui? Você pode visualizar uma região quadrada? Ah, pode sim! É uma região quadrada. Só que aqui, o quadrado, ele está disposto numa posição diferente do que a gente costuma ver habitualmente por aí. Não é mesmo? Mas não deixa de ser um quadrado. Ele só está viradinho. Olhem lá. Vejam aqui, ó. E agora, observem aqui. Ele está de uma forma diferente, numa posição diferente. Mas sim, é um quadrado. E agora lá? Já que estamos falando em região quadrada, observem aqui. A professora trouxe mais um quadrado aqui. Lembra que a professora falou que chama de região, porque nós estamos falando daqui. Então agora, se eu dobrar assim, nessa posição aqui, ó. Vejam lá, ó. Se eu dobrar nessa posição aqui, e observar, essas duas regiões já não é mais um quadrado. Essa é uma região, como será que eu posso chamar? De região retangular. Quantas regiões retangulares eu tenho aqui? Quantas? Vamos contar? Uma, duas. E agora, nós vamos dobrar diferente. Nós vamos pegar e dobrar esse pedaço aqui na metade. E vamos para o outro lado e vamos dobrar na metade também. Agora, observem aqui. Olhem lá. Quantas regiões retangulares nós temos aqui? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro regiões. Então, vejam só. Uma região que era quadrada, nós fizemos uma decomposição aqui e ela se transformou em quatro regiões retangulares. A mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, essa proposta de dobradura está lá no livro didático de vocês, que vocês podem fazer lá e ver como que eu faço essa decomposição. Então, bacana essa sugestão, né, crianças? Bem legal a dobradura. É uma técnica bem bacana, onde eu pude fazer aqui com um quadrado e transformar esse quadrado em quatro retângulos. E aqui em dois triângulos e numa região quadrada. Legal, né? Mas nós vamos para frente, já que estamos falando em composição e decomposição de figuras geométricas. Figuras geométricas, aquelas figuras que a gente já estudou aqui nas aulas. Então, agora nós vamos para mais uma atividade. Combinado? Vamos lá, então? Então, vejam lá na telinha. Para se distrair numa tarde chuvosa, Maria resolveu fazer desenhos com formas geométricas. Pegou um quadrado de papel, vejam lá. Mas como queria uma forma diferente, ela cortou o quadrado formando três triângulos. Então, dêem uma observada lá na tela, olha, era um quadrado. Ela cortou lá e transformou em três triângulos. E aí, contornando os triângulos, ela formou alguns desenhos em seu caderno. Veja o que ela formou. E você, pensou em alguma figura que possa ser formada por ter três triângulos? Observem lá. O que ela formou ali? O que a nossa imaginação pode dizer que são aqueles objetos que estão ali? Hum? Um peixe? Você achou uma casa? Ah, uma plantinha, um troféu, um chapéu, um siri, um caranguejo, será? Ah, vejam só como a imaginação é uma coisa perfeita. Uns imaginam uma coisa, outros imaginam outro. É assim mesmo. A nossa imaginação, ela pode viajar. Eu posso formar várias coisas ali. Nesse caso, a Maria formou com três triângulos. Que bacana, né? Vamos lá, pessoal, para mais uma atividade. Vejam lá. Complete o quadro com a quantidade de cada figura geométrica que aparece no desenho. Então, vejam lá as figuras que nós temos ali. Qual a característica mesmo do quadrado? Ah, tem os quatro lados iguais. E o retângulo? Quatro lados, sendo dois maiores e dois menores. E o círculo? Ah, é uma linha curva fechada. E o triângulo? Tem três lados. Todas essas características dessas figuras, nós já vimos em aulas anteriores. A proposta agora que a professora pede para vocês, é que vocês contem quantos quadrados lá no trenzinho, quantos retângulos, quantos círculos e quantos triângulos. Rapidinho, não precisa vocês anotarem nada, tá? Então, vocês só vão contar. E para essa contagem, vocês têm um minutinho. E para essa contagem, vocês têm um minutinho. E para essa contagem, vocês têm um minutinho. E aí, já contaram? Então, vamos lá contar junto com a professora agora. Vocês localizaram os quadradinhos lá no trenzinho? Ah, localizaram. Vejam lá. Quantos quadradinhos nós temos ali? Ah, vejam bem, observem bem que tem uns ali meio escondidinho. Vocês conseguiram achar? Então, vamos lá. Ali entre os vagõezinhos, nós temos os três pretinhos. Vejam lá. Nós teremos três pretinhos ali. E daí, lá na chaminézinha, lá, os três vermelhinhos. Vocês conseguiram achar? Então, vamos lá. Quantos que nós temos? Quantos quadradinhos? E os retângulos? E os retângulos? E os retângulos? Quantos retângulos será que nós temos? Vocês contaram? Muito bem. Quatro. E círculo? Vocês contaram lá fumacinha também? Ah, tenho certeza que sim. Doze. E triângulos? Quantos triângulos nós temos? Vocês conseguem localizar aí no trenzinho os triângulos? Conseguem? Conseguiram? Ah, parabéns! Nós temos quatro. Olha que bacana as formas geométricas. Elas estão em toda a parte. Nós precisamos também começar a observar. Aí na nossa casa dele, uma observada aí na casa de vocês aí. Sobre as formas geométricas. Já localizaram alguma coisa? Que bacana! Muito bem! E nós vamos agora em frente com mais uma atividade. Essa atividade foi enviada pela escola. Então, vocês vão pegar lá essa atividade. A professora já pediu para vocês recortarem lá antes, né? Então, nós vamos agora pintar, recortar as figuras geométricas e deixar prontas para montar o foguetinho junto com a professora. Mas se você não montou ainda, pegue a atividade e faz rapidinho. Então, você vai pintar, você vai recortar e nós vamos montar juntos. Para isso, vocês vão ter três minutinhos. E aí Tchau, tchau! 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 E aí, crianças? Já está tudo prontinho para nós montarmos o foguetinho? Olha só! A professora preparou aqui um papel, olha lá, com estrelinhas aqui para nós montarmos o nosso foguetinho. Vocês já recortarmos o foguetinho. Vocês já recortaram lá? Vocês já recortaram lá? Então, agora vamos montar junto com a professora. Vamos lá, então. Vamos colar essa parte aqui, vamos colar aqui, vamos colar aqui, vamos pôr uma colinha aqui para nós começarmos a montar. Vai fazendo junto com a professora. Essa atividade que foi lá para vocês é para nós fazermos juntos, para quando a professora acabar aqui, você também já ter terminado lá. Então, nós vamos pegar, já colamos aqui uma região aqui, olhem lá, retangular. Agora, nós vamos pegar lá uma outra região triangular. É bom, assim, a gente está falando em região triangular, assim, nós vamos ampliando o nosso vocabulário matemático, que é tão importante, que à medida que os dias passam, a gente sempre tem um novo aprendizado. Isso é muito importante. Então, olha lá, nós já estamos aqui montando, compondo o nosso foguetinho. Aqui nós temos, olhem aqui, uma região circular, um círculo, nós vamos colocar aqui, olhem lá no nosso foguetinho. Olha que bonito que está ficando, e eu dei vocês aí, como que está ficando? Depois, você também pode pintar, pode colocar estrelinhas, aí vai da sua criatividade. Vamos colocar lá agora os quadradinhos. Vamos lá, a professora vai colar aqui, você vai colando aí, e nós vamos fazendo juntos. Olha que bacana fazer juntos, né? Assim, quando nós terminarmos aqui, a atividade de vocês aí também vai ficar pronta. Olha lá, tá ficando bonito. Vamos lá também agora, montar aqui, ó, mais duas regiões triangulares. Olha lá. Vamos montar, montar junto com a professora. Agora, se não der tempo de você colar aí, você monte, aí você vai colando depois, tá? O importante é que você compreenda que nós estamos fazendo um foguetinho usando figuras geométricas. Isso é muito importante, tá? Que a gente tenha essa compreensão na geometria. Essa nossa aula de hoje é de geometria. Olha, se a gente vai... Olha lá, que bacana! Olhem lá! Fizemos uma composição. Olha que bonito que ficou o nosso foguetinho. Mas eu tenho certeza que o de vocês também ficou muito lindo. Então, parabéns para os alunos do segundo ano. Vejam que legal. Nós fizemos lá, montamos um foguetinho utilizando figuras geométricas. E agora nós vamos pra frente lá, né, pessoal? Vejam lá o que nós temos aí. Ah, o que será isso? Ah, é uma obra de arte de uma pintora muito famosa chamada Tarsila do Amaral. E essa tela ela denominou de O Mamoeiro. Agora, professora, quero que você observe muito bem essa tela linda aí. Será que você consegue localizar figuras, formas geométricas nela? Ó, muito bem, crianças. Que beleza, que bom que vocês conseguiram ver formas geométricas aí no quadro da Tarsila do Amaral. Ela conseguiu registrar ali casas. Vejam lá, a ponte, o pé de mamão, que por isso que chama o mamoeiro. Que bom! Então, a partir desse quadro aí, dessa obra de arte, nós também podemos observar no nosso dia a dia, formas geométricas. Que beleza! E assim nós vamos finalizando a nossa aula. O que nós vimos na aula de hoje? Ah, que nós podemos compor, decompor figuras e objetos usando as formas planas. Será que nós cumprimos o nosso objetivo? Criar desenhos, utilizando as formas geométricas planas, reconhecendo-as nessas composições. Ah, conseguimos sim! Então, aqui vai um grande abraço, com muito carinho, tá? Pensando sempre na frase positiva que a professora pediu para vocês, tá? Sintam-se abraçados, um grande beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, arte! Olá, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de arte de hoje. E oi, Joca! Oi, profe! Tudo bom? Tudo bem? Tudo! Tá animado para a nossa aula? Ai, eu tô! Tá bem no cantinho aí, sentadinho? Eu tô! Eu não quero perder nada! Hoje nós vamos continuar aquela aula legal! Ih, olha só! Eu lembro! A aula de hoje, nós vamos continuar conversando sobre o... Cinema! E olha lá, ó! O objetivo da nossa aula hoje é entender o cinema como a arte das encenações, certo? Ai, o que será que é encenações, Joca? Você sabe, assim, de ouvir falar? Eu já interpretar... Fazer uma cena, uma história, contar... Isso! Quando são criadas cenas de histórias, interpretações, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, certo? Eu gosto bastante! Vai ser bem legal! Aham! Então, nós vamos precisar para a nossa aula do caderno de desenho, nós vamos fazer a nossa atividade no caderno de desenho, tá? Opa! Na nossa tarefa! Lápis, borracha e lápis de cor, certo? Certo! E vamos, então, para a gente poder entrar no tema dessa aula de hoje, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada? Você consegue relembrar, Joca? O que que te lembra isso aqui, ó? Olha lá! Nós aprendemos que o cinema, ele é... ele é composto de imagens em movimento, lá, ó, se movimentando, viu só? É verdade! Não é só o lugar, né? Não é só o lugar! Nós aprendemos que essa palavra, cinema, ela não diz respeito só ao espaço ali, ao espaço físico, né? Onde estão as cadeiras, as poltronas ali, igual tá aparecendo nessa imagem, né? Aquela tela bem grande, do tamanhão da parede. Não é só esse lugar quando nós falamos cinema, nós também estamos falando da arte de colocar as imagens em movimento e fazer com que aconteçam filmes maravilhosos, né? Que nós assistimos por aí, não é mesmo, Joca? Isso, isso! Mas será que sempre o cinema foi assim, desse jeito que a gente conhece? Não! Não, né? A gente aprendeu na aula passada que com o passar do tempo, desde lá antigamente, o homem foi, né, se dedicando, vários inventores, vários artistas foram se dedicando, né? Pra construir aparelhos, máquinas, pra que pudesse projetar essas imagens aí do cinema de uma maneira bem legal, igual a gente conhece hoje, certo? Certo! Olha lá, ó! Nós vimos, né, que o princípio, né, a base do cinema é essa questão da imagem em movimento. Nós vimos que acontece, né, essa captura de várias imagens em sequência, e assim nós podemos montar, olha lá, ó, a professora, ó... Ah, que legal! O movimento das imagens, quando elas se sucedem rapidamente, uma vai atrás da outra, olha lá, ó, a professora tomando café... A Puff fez parecido àquele do cavalo lá, profi! Isso, igual àquele do cavalo, que era um dos experimentos da época, né? E olha só, hoje eu trouxe aqui pra nós começarmos e dar uma dica pra vocês, a professora trouxe um vídeo pequenininho pra mostrar pra vocês como fazer, assim, essa artezinha de cinema, sabe, Joca? Opa, eu quero fazer! Lá na casa de vocês! Opa, opa, vou prestar atenção! Então preste atenção aí! É difícil, será? Não, é bem fácil, precisa do celular! Opa! Mas, né, se você caso não tem ainda, possa pedir emprestada de alguém, faz essa experiência aí, vai ser bem legal, certo? Certo! Olha lá, ó, então assistam aí na tela. A professora ensinando como fazer, então, uma animação parecida com as do cinema. Depois que você tirou todas as fotos, vai no Google Fotos, pesquisar, animações, criar animações, todos, seleciona as fotos tiradas, todas elas, certo? E criar animação. Está criando a animação. E aí está a animação prontinha! Viram? Que bacana! Isso mesmo! Viu só como é fácil, Joca? Então você escolhe um tipo de movimento pra você fazer, no caso ali a professora estava tomando, fingindo que estava tomando café, né? Então eu fui levantando devagarzinho, assim, devagarinho, a xícara, e a professora Kelly me ajudou, ela foi tirando as fotos. Ai, que massa! Uma foto atrás da outra. Nós tiramos 24 fotos nessa imagem. Aí nós colocamos nesse programinha ali que apareceu e criou essa animação, que lembra um pouco, né, toda essa estrutura do cinema, das imagens se movimentando, uma foto atrás da outra, gerando essa ideia de movimento, certo, Joca? Certo, muito bem! Olha aqui, olha, eu trouxe mais alguns pra mostrar pra vocês, olha que legal. Olha a professora Kelly colocando chapéu. Olha lá, ponto chapéu! Olha que legal! Muito bom! Muito bem! E olha a outra lá, feita com brinquedinhos que vocês de repente têm em casa, né? Ursinhos, bonequinhos, olha que bonitinho! Nossa, eles estão andando! Eles estão andando! Você vai mudando os bonequinhos de lugar e vai tirando as fotos. Ai, que legal! Viu que legal? Ai, eu vou fazer assim! Então, é uma brincadeira de cinema aí que vocês podem fazer em casa, certo? Muito bem! Gostei! Então, continuando aqui, comentando, né, sobre tudo isso de tirar as fotos, colocar lá no celular. Será que lá, antigamente, Joaca tinha tudo isso? Não! Não, né? Nós vimos na aula passada, né, que a pintura e o desenho eram a forma mais comum de registrar as imagens do dia a dia. Não existia nenhum aparelho específico pra registrar as imagens, né? Aquilo que as pessoas faziam no dia a dia, ou a própria imagem deles mesmo, igual quando a gente tira uma selfie, uma foto de alguém, né? Então, era feito só por meio do desenho, da pintura. Mas, com o passar do tempo, surgiram diversos modelos de câmeras fotográficas. Do meu vovô tá ali! Oi? A máquina do meu vovô tá ali! Isso, a máquina do meu vovô tá ali! E assim, né, surgiram as fotografias que antecederam, foram ali como se fosse a mãe do cinema as fotografias, né? E também surgiram, olha lá, ó, os aparelhos celulares com câmera. Depois que ficou, né, fácil assim, todo mundo tem uma câmera no aparelho celular, aí é foto pra todos os lados, né? Muito bem! E também, a partir das fotos ali, as pessoas queriam o quê? Mostrar as imagens em movimento. Por quê? Porque a nossa vida é igual uma estátua, Joca? Não! Não, né? As pessoas queriam poder mostrar o movimento da vida, o movimento das coisas. Então, foram criadas várias engenhocas, lembra que a professora falou? Várias engenhocas, vários inventos, né? Várias invenções pra tentar colocar essas imagens em movimento. Eu fiz, prof! Você fez? Sim! Fez o flipbook? Fez o talmatrópio? E aquele talmatrópio? Isso, prof! Isso, talmatrópio! E a dobradinha do papel fez também? Também! Muito bem! Com chóia! Divertido! Mas, olha lá! Quem realmente conseguiu o cinema ganhar vida de verdade foram os irmãos Lugueri! Com esse invento, né? O cinematógrafo, agora sim eles conseguiram captar imagens, colocá-las em movimento e ainda projetar pra várias pessoas assistirem. Ali, ó, já era um tipo de sala de cinema, viu? Ali, Joca? Que legal! Que legal, né? Uhum! E no cinema nós encontramos todas as linguagens da arte. Quando a professora está falando sobre as várias imagens, os vários tipos de fotografia, vários tipos de desenho, nós estamos falando da arte visual. aula, que nós já comentamos na aula passada, né? Tudo isso que a gente acabou de relembrar aqui. E hoje nós vamos ver sobre, ó, sobre o teatro. Por isso que a professora falou que o objetivo é conhecer sobre as encenasções da Joca. Mas, nas próximas aulas a gente ainda vai ver que no cinema tem música e tem dança. Então, a arte da interpretação no cinema. O que será que é interpretação, Joca? Hum, ai, eu tenho que pensar num personagem assim? Isso! E daí fazer de conta que sou ele? É! Eu vi na aula de circo tua, prof. Oi? Eu vi na aula de circo tua, você não foi, você não interpretou alguém lá? Na aula de circo? Lembra lá na aula de circo? Eu lembro, foi muito legal! Quem que a professora estava interpretando? O palhaço! O palhaço, a professora, era o palhaço. Vocês aí em casa conseguiram descobrir que era eu o palhaço? Ih, era você, prof. Eu descobri? Era a professora, o palhaço. Então, eu estava interpretando um personagem, né? Eu vesti um figurino, né? Eu falei assim, meio diferente. Não é mesmo, Joca? Fez brincadeira! Fiz brincadeiras, palhaçadas. Tentei, né, fazer, imitar o palhaço, né, Joca? Isso! E foi nota mil, prof. Foi nota mil! Foi! E você gostou? Ah, então tá bom! Vocês de casa gostaram? Ah, eu tenho certeza! Ah, então tá bom! Então, isso é a interpretação. Quando a gente deixa de ser nós mesmos, né? Eu deixei um pouquinho de ser a professora Milene. Isso! Para interpretar um personagem, que no caso daquela aula lá era o palhaço. E no cinema acontece muito isso, sabia, Joca? É! É, olha só, vou mostrar uma coisa aqui para você. Aí, eu quero ver! Ó, no cinema, hoje em dia, existem muitas histórias para se contar. Ah, é verdade! E muitos personagens. Por exemplo, aqui, a professora trouxe alguns filmes que são assim, né, mais famosos, com certeza vocês já viram aí. Você conhece algum filme desse aí, Joca? Deixa eu ver, peraí. Ai, aquele do meio lá. Oh, Harry Potter! O Harry Potter, né? Aqui tem o Jumanji, ali a Mula. A Mula. Você sabe contar a história do Harry Potter? Ai, 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 do Harry Potter? Quem que era o Harry Potter? Ele era um bruxinho, profe. Ele era um bruxinho! Ele foi estudar numa escola de bruxos. É! Viveu um monte de aventuras lá, aprendeu um monte de coisa legal. Sim! E o Harry Potter, ele é um menino normal. Quando ele não está atuando lá no cinema, ele é um menininho, né? Hoje em dia, ele já está grande, mas nessa época que ele gravou o filme, ele era um menininho como você, assim, Joca, sabia? Ai, pequitinho! Sim! Mas aí, o que que acontecia? Ele começava a praticar a arte da interpretação. Ele assumia aquele personagem, colocava as roupas, né? Decorava as falas. E ali, ele ia interpretando e fazendo essa história do filme ganhar vida através do seu personagem. Ai, professor, deixa eu te contar. É muito legal. Ele começou Criancinha e daí são sete filmes, quer dizer, oito, eu acho. É! São muitos filmes, né? É cada um mais legal que o outro. É verdade! Estou vendo que você gosta desse filme. É! Ele terminou a história, assim, e ele já era grandão. É! Que legal! Então, ó, os filmes foram acompanhando a vida dele, né? À medida que ele foi crescendo, ele foi interpretando o personagem nas diversas fases da vida. Lembra que a gente já trabalhou lá em Formação Humana, as fases da vida, né, Joca? Isso! Não é? Então, ele começou criança, daí ficou adolescendo e agora ele é adulto, não é? Tem livro também! Muito bem! Baseado nos livros! Baseado nos livros, né? Tem, Joca! Mas, uma pergunta, Joca. Aqui, ó. O que será que tem de diferente nesses filmes que nós conhecemos hoje em dia? Para esse aqui, ó. Opa! Ai, qual? Esse aqui, ó, que foi o primeiro filme que foi exibido, um dos primeiros filmes. Qual que será que é a diferença? Olha lá, vamos dar uma olhadinha num pedacinho desse, ó. Vamos! Olha lá, Joca, observe. Tá bom! Será que a imagem desse filme é igual aos filmes de hoje em dia? Não, ó. Ó, preto e branco também. Preto e branco, né? Olha lá. O que que tá vindo? E eles estão filmando um trem, né? Que está chegando na estação. Isso. Foi nesse que as pessoas se assustaram? Foi nesse que as pessoas se assustaram. Lembra que a professora comentou? Lembro! Que quando passaram esse filme, todo mundo ficou, ah, desesperado, achando que o trem ia sair da tela. Então, esse filme é bem curtinho. E o que que aconteceu? Quando eles passavam esses filmes, esses primeiros filmes, eles não tinham história nenhuma. Eles não contavam nenhuma narração, nenhuma história. Era só um fato ali do dia a dia. Alguém foi lá, né, com o aparelho e filmou aquela imagem do dia a dia. Não tinha nenhuma história pra contar, sabe, Joca? Não tinha nenhum personagem. Não tinha nada especial. Era só como se fosse uma reportagem ali, o que tava acontecendo na hora. Entendeu? Entendi. Mas... Mas, o que aconteceu? Olha que moça bonita! Olha só essa moça bonita. Aham! A Alice Gui foi a primeira cineasta mulher e a primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema. Ah, que legal! O que será que quer dizer isso, Joca? Narrativa? Essa moça bonita que você achou, Alice, ela foi a primeira pessoa a começar a criar filmes que tinham histórias. Então, com uma sequência, com personagens, não só mais, assim, alguma cena do dia a dia, mas ali se começou a explorar histórias do dia a dia, histórias não só do dia a dia, mas histórias da imaginação. Ah, que legal! Olha lá, vamos ver um pedacinho? O nome dessa história que ela criou aqui, ó, é a Fada dos Repolhos. Fada dos Repolhos? Olha e conta a imaginação nessa história. Que legal! Muito bem! Viu só, Joca? Sim! O que você achou dessa história? Meio estranha, né? Saiu os nenês ali do Repolho? Isso! Eles começaram a tirar... Ali já tinha um personagem ali nessa história? Sim! Era um pequeno filminho, mas já tinha uma personagem. Quem que era a personagem? Era a moça, os nenês... Era a Fada, né? Era a Fada dos nenês? Era a Fada. E ela tirava os nenês de onde? Do Repolho! Do Repolho! No meio do Repolho! Então já estava começando a surgir histórias que mexiam com a nossa imaginação. São! Porque os nenês vão sair do meio do Repolho, não viu, Joca? Não! Não, né? Não tem nenê guardado no meio do Repolho. Então já eram histórias que estavam indo para o universo da fantasia, para o universo da imaginação. Legal! Legal, né? Muito legal! Mas, reparou ali? Tudo preto e branco, né? Aí que foi passando o tempo e ficando tudo colorido e bonito. Olha! Esse mágico e ator também foi muito importante na criação de histórias para o cinema. Ele se chama George Mellis e ficou conhecido como o pai dos efeitos especiais. Então o primeiro filme que ele fez foi Viagem à Lua. E olha ali que engraçado, Joca. Aqui, ó, é a Lua. É a Lua! Tá vendo? E aqui é o foguete que chegou na Lua. Nossa! Tá no olho dele? Sim! Cheio de imaginação também essa história, esse filme que o George Mellis criou, né? Então também foi um dos primeiros filmes contando histórias cheio de imaginação, cheio de fantasias. Muito bom! E para que um filme aconteça, Joca, um filme com histórias, né? Que trazem personagens, que mexem com a nossa imaginação, ele precisa de algumas coisas bem importantes, sabia? Ah, é? É! O que será? Ele precisa de um roteiro. Olha lá! O que é o roteiro? É o texto escrito do filme, com as cenas, as falas e atitudes dos personagens. Então quando uma equipe vai criar ali um filme, uma história de filme, primeiro está tudo anotado lá no papel bem certinho o que cada personagem vai fazer, o que cada personagem vai falar, né? E assim começam a ser gravadas as cenas e vão surgindo as histórias. Ah, legal! E olha que interessante, Joca! Ó, lembra lá o filme que você comentou? Ah, do Harry Potter! Do Harry Potter! Muito bom! Sabia que o filme veio também de um livro? Ah, é verdade! Então é como se a história já estava escrita num livro e foi transformada num filme! Viu só que legal? Muito bom! Para vocês sempre lembrarem que um filme, né? Ele vem primeiro de um texto escrito, certo? Porque se chama do quê? De roteiro. Outro componente importante são os atores. Se não tiver ator para interpretar ali os personagens, pode acontecer um filme, Joca? Não! Não, né? Os atores interpretam os personagens dando vida à história do filme. Olha que legal o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês sabiam que vai ser lançado no final do ano agora um filme da Turma da Mônica? Opa! E olha lá, não é em forma de desenho igual vocês conhecem, não. Olha lá os atores lá. Ah, legal! Olha que legal, né? Então é Turma da Mônica no filme Laços. Olha que legal! Ah, que legal! Eu assisti um da Turma da Mônica, sim. Você assistiu também? Muito legal! Isso! Olha lá, ó! Então ali nós temos os atores que interpretam os personagens, ó. Cada um. O Cascão, o Cebolinha, a Mônica e a Magali. Olha eles na vida real, ó. A professora vai mostrar. Esse que interpreta o Cascão se chama Gabriel Moreira. Esse que interpreta o Cebolinha se chama Kevin V. Chato. Ah, legal! E essas duas, a que interpreta a Mônica se chama Júlia e a que interpreta a Magali se chama Laura. São crianças parecidas com vocês, mas elas também têm algo especial porque elas são atores. Elas interpretam personagens na frente das câmeras e criam histórias para os filmes. Viu só que legal, Joca? Muito bom! Imagine se você fosse um ator. Ai, que legal! Você ia achar legal? Ai, eu ia! Eu ia, né? Mas é difícil, né? É difícil, né? Ai, ai, ai! Mas é legal? É legal! Também, para que um filme aconteça, precisa do figurinista. O figurinista escolhe as roupas e os acessórios que os atores devem usar. Vocês repararam lá, ó, na roupa que eles estão usando ali? Ah, é verdade! Não é a roupa igual ou é do desenho? Do quadrinho? Aham, dos quadrinhos? Os quadrinhos, né? Quem gosta de ver lá, de ler as histórias em quadrinho da Mônica vai lembrar que o Cascão tem essa camiseta amarela, né? É verdade! Com os shorts vermelhos, xadrezinho, né? O Cebolinha tem camiseta verde e a Mônica tem vestidinho vermelho e a Magali tem vestidinho amarelo. Então, é o figurino, são as roupas que o personagem, que o ator veste, para poder imitar aquele personagem. E também tem o maquiador, o maquiador. É responsável pela pintura do rosto e, quando necessário, do corpo também dos atores. Junto, né, o figurinista e o maquiador, eles ajudam a compor a caracterização dos personagens em uma cena. Então, olha lá, quando tem um personagem bem diferentão, Joca, precisa do maquiador para poder fazer toda essa produção no rosto do ator. Olha! Viu só que legal? Muito! E nós temos também o cenógrafo e o sonoplasta, que são aquelas pessoas responsáveis por criar os ambientes, os lugares onde os atores vão gravar. Olha lá, o cenógrafo cria o cenário da peça. Sua imaginação nos transporta para outros lugares. O sonoplasta é responsável pelos efeitos de som. Ele também escolhe as músicas que envolvem as cenas. Então, um filme precisa de todo um lugar para que ele aconteça. E é o cenógrafo que monta todo esse lugar. Muito bom, Joca! É igual, por exemplo, se vai filmar um filme lá na floresta. Tem como filmar um filme lá dentro da nossa casa? Não! Não, né? Tem que ter todo um cenário de floresta. Então, é isso que o cenógrafo faz. Nossa! Muito bom! E, por último, nós temos o diretor. É ele que orienta e comanda tudo para que o filme aconteça. Muito bom! Muito bom! Quanta gente, né, Priscila? Quanta gente para que o filme aconteça, né, Joca? Quanta arte, quantas pessoas produzindo arte e a arte da interpretação. São, né, criando várias personagens, muito bem. Gostaram em casa? Nossa, muito bom! Tenho certeza que vocês têm vários filmes, vários personagens que vocês gostam, né, Joca? Você deve ter também, igual você falou do Harry Potter, né? Harry Potter, Rã. Isso! Então, agora vamos para a nossa tarefa. Os heróis. Oi? Eu gosto dos heróis também. Gosta dos heróis? Muito bem! Joca é demais. Então, para a nossa atividade, nós vamos utilizar o caderno de desenho, certo? Então, olha lá, proposta de atividade no caderno de desenho. Qual é seu filme personagem favoritos? Façam desenho em seu caderno de desenho para representá-los. Identifique-os escrevendo seus nomes. Então, olha lá, vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês e vão fazer primeiro a margem. Está vendo, Joca? Olha que retinho, professor. Bem retinho. Mas se vocês não souberem fazer bem retinho, a professora vai dar uma dica aqui na mesa, ó, de como fazer essa margem para quem ainda não consegue fazer com a régua, né? Ó, a professora pegou aqui um lápis e eu vou pintar, Joca, a bordinha, ó. Aí já vai virando uma margem. É verdade, fica bonito, né? Fica bonito, ó. Vê, ó, vou pintando a bordinha. Olha, fica caprichado, né? Fica caprichado. É bem melhor fazer uma margem, né? É. Para nós fazermos nossas atividades no caderno de desenho. Ah, eu faço, eu faço em todas. É, que legal. É bem por alto. Ó, que eu fiz já uma linha pintadinha, aí eu viro e continuo, ó. Hum. Vai treinando aí que vocês conseguem, tenho certeza, até aquelas que estão no primeiro ano conseguem também. Com certeza. Ó, vai pintando. Está vendo que eu deitei o lápis um pouquinho, Joca? É verdade. E daí fica mais fácil, ó. Virei de novo. E assim, a gente usa um pouquinho o caderno de desenho, né, Joca, que está lá esquecindo. Ai, eu vou fazer bem lindo o meu desenho. Faça bem lindo, tá bom? Nossa, vai faltar caderno, prof. Vai faltar caderno de tanto personagem. Eu posso ter tanto personagem. E de tanto filme que você gosta de assistir. Ai, eu gosto. E, ó, aqui é um pouquinho mais difícil porque está perto do araminho, né? Mas, ó, a gente vai pintando assim. E vai fazendo a margem. Ó, fica bonito. Uhum. Ó, como ficou bonita a minha margem, Joca. Ah, ficou. Ó. Então, ficou a margem do meu caderno, né? Aí, aqui em cima, vocês vão escrever o que a professora vai colocar ali na tela agora. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Então, aqui em cima vocês vão escrever. Certo? Combinado? Combinado. Então, vamos ali para a tela? Olha lá, vocês vão escrever assim, ó. Atividade de arte, um tracinho, unidade nove. E embaixo vai escrever. Qual é seu filme e personagem favorito? E um pontinho do que... Que pontinho que é aquele, Joca? É, interrogação. De interrogação, de pergunta, né? Então, vocês vão escrever. A professora vai dar três minutinhos para escrever. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 profe. Tchau. Tchau. Vem aí, Língua Portuguesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, crianças? Tudo bem, crianças? A Cindy, maravilhosa, querida, inteligente, simpática. Uau, eu nem sou tudo isso, profe Liz. Você é muito mais que isso, Cindy. E as crianças em casa devem estar pensando o quê que a Profe Liz está fazendo com a Cindy no programa. E adivinhe, Cindy? Hoje é dia de alfa brincando. Muito bem. Hoje é dia de alfa brincando. Uau. E as crianças lembram como funciona a nossa brincadeira? Pois então, elas vão dizendo as letras para descobrir a palavra que está escondida atrás de todos os quadradinhos. Isso mesmo. E é muito divertido brincar no alfa brincando. Eu adoro, sabe, profe Liz? Eu adoro também, Cindy. Eu gosto muito de brincar. Só que dessa vez nós vamos escolher a história. Como todas as crianças sabem, a profe contou várias histórias para elas, certo? Eu assisti a todas as suas contações, sabe, profe Liz? Isso mesmo. Isso mesmo. São várias histórias. E a profe Catarina também contou muitas histórias, sabia, Cindy? Ai, eu não perdi nenhuma. É. E das histórias da profe Catarina, nós vamos girar a nossa roleta e descobrir de qual história nós vamos brincar. Vamos ver a dica 1. As palavras foram tiradas da história... Olha lá, nossa roleta! Girando! Olha lá, ainda está girando! Parou na ratinha, o pássaro e a salsicha! Você lembra dessa história, Cindy? Eu lembro! A ratinha, o pássaro e a salsicha foi a história que a profe Catarina contou para nós. E agora a gente vai brincar. Olha lá, Cindy! Nós temos três palavras. Uhum. Cada palavra tem... Uma, duas, três, quatro letras! Muito bem! Cada palavrinha tem quatro letrinhas. Olha lá! Ah! E aí, Cindy, qual a primeira letrinha que você acha que as crianças estão falando lá em casa? Hum... Eu vou tentar a letra A. É a primeira letra do alfabeto! Ah, e a Cindy é muito esperta! Olha lá, Cindy! Será que tem a letra A? Uhum! Tem a letra A em duas palavras! Uhum! Duas palavrinhas com a letra A, Cindy, a segunda e a terceira. Lá no último quadradinho e no segundo quadradinho. Olha lá, que legal! Uhum! Muito legal! E agora, Cindy, qual a letra A que você acha que vai aparecer? Ah, eu vou tentar a letra E. A letra E. Será que as crianças em casa estão fazendo como a Cindy? falando primeiro as vogais? Olha lá! Tem a letrinha E. Olha que legal! E agora? Olha lá, Cindy, na segunda palavrinha, no segundo quadradinho. Nós temos a letrinha E, já foi a letrinha A. Agora eu vou continuar com as vogais. Eu vou tentar a letra I. A vogal I. I? I? De igreja? Isso! Será que nós temos a letra I? E vocês aí de casa, também falaram a letra I? Olha lá! Tem a letra I! Ai, ali do lado da letra A. Olha lá. Ai! E na... É, temos uma letra I, Cindy. Eu vou continuar com as vogais para o Feliz. Com as vogais? Aham! Eu vou tentar a letra O. O? Ah, eu acho que não tem mais vogais Eu acho, é muita vogal Será que tem a letra O? Ah, tem sim Olha lá Na primeira palavra Olha lá Mas agora está muito fácil Esse nosso jogo, Cindy Hum, eu já estou aqui pensando Na qual palavras Mas eu quero tentar A vogal U primeiro Para eu ter certeza A vogal U? E vocês aí de casa, vocês acham que tem a vogal U? E aonde? Ah, e será? Olha lá, Cindy Cindy, você está indo muito bem Você não errou uma letrinha Ah, eu estou muito ligada Eu já estou descurriando Cindy é muito esperta Igual as crianças de casa, né Cindy? Agora vamos para a próxima letra Profilis Vamos lá, vamos lá Vou começar agora com as consoantes Eu quero a letra B De bola Será que tem? Será que tem a letra B? Vamos ver Vamos ver Eu vou perguntar a próxima consoante Aquela que vem logo depois do B A letra C C D Será que nós temos a letra D? Olha lá Não temos, Cindy Que pena Que pena Olha lá Mas já sei, Profilis Eu vou tentar agora a letra F Pode ser que tenha, né? Ah, sim Vamos ver se tem a letra F de faca Olha lá Gente, tem a letra F Olha lá Faltam apenas uma letrinha na primeira palavra E duas letrinhas na segunda palavra Cindy Eu acho que você está indo muito bem E sabe, eu quero tentar uma letra ali para a primeira palavra Porque eu já estou desconfiada de qual palavra é Sabe, Profilis? Eu quero tentar a letra G G? Ai, eu estou desconfiada que é essa palavra mesmo Olha lá, Cindy Muito bem A palavra Fogo Isso, já temos duas palavrinhas E agora? Como fica a terceira palavra, Cindy? Podemos tentar a letra J? A letra J Vamos ver Ai, não temos a letra J Ai, e agora? E o L? O L? De Profilis? Isso Também não tem, Cindy Ai, eu tenho O R Será? O R, R Será que não tem? Vamos ver Não temos a letra R, Cindy Não tem O M de mamãe M de mamãe Sim Olha lá, letra M E agora faltando apenas uma letrinha Deixa eu pensar A letra S S de sapo Isso Será? M Olha lá, muito bem, Cindy Já descobri que palavra é É a palavra mesa Mesa Muito bem Olha lá, as três palavrinhas, Cindy Fogo Mesa E caiu Muito bem Turminha Parabéns Uau, fogo Parabéns Ai, que legal Muito Fogo Eu adoro Alfa brincar com você Eu adoro brincar com você, Cindy E você sabe quem está acompanhando as aulas em casa, Cindy? Quem? Olha lá O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Gabriel da escola A e D do terceiro ano Olha lá, ele assistiu a aula com a Profilis Ai, que legal Um beijo, Gabriel Olha lá, quem mais? A Ana Elisa Um beijo, Ana Elisa Ouvir das histórias da Profilis Um beijo, Ana Elisa Quem mais? Quem será? Olha lá Quem será? O Luiz Miguel O Luiz Miguel O Luiz Miguel também acompanhando a história da janela E essas princesas? Quem será? Quem será? Quem será? A Antonella e a Rebeca Lá da escola João Maria Cruz Um beijo, Marta? Um beijo Um beijo, Antonella Ai, o Isaac e a Lívia Huck Lá da escola Osni Ai, aula com a professora Selma Que legal Sim, a professora Selma Nossa querida E vocês, querem aparecer aqui na telinha? Ai, eu quero Então, é só vocês mandarem um WhatsApp Para o programa Mande a sua fotinho para o nosso programa Olha lá, pelo WhatsApp O número é 42 9165 8, 3, 4, 5 9165 Estou anotando, sabe para o Feliz 9165 8, 3, 4, 5 9165 8, 3, 4, 5 Um beijo, galerinha Tchau, Cinti Tchau, crianças Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?